Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. Vocês sabiam que a conjunção prevista há milhares de anos por grandes historiadores de que em 2020 algo iria reverberar a partir da China realmente aconteceu. Nós tivemos a pandemia, agora aquela mesma conjunção acontece novamente e com outro aspecto. Por isso eu convidei o astrólogo e numerólogo Maurício Bacar e ele vai nos explicar direitinho como isso vai nos afetar agora, já neste ano, para os próximos anos o que é que pode os astros tendenciarem nas energias e a gente ver no mundo da mesma forma como vimos no passado. E para apoiar o Maurício, para apoiar o vídeo, para apoiar os seus estudos, os seus conhecimentos veja o link que eu vou deixar na descrição com a recomendação dos cursos do Maurício Bacar o curso de Astrologia e o curso de Numerologia caso você queira expandir os seus conhecimentos nesta área e perceber o mundo de uma outra forma. Vamos lá, pessoal! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos ao canal do Pava. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e numerólogo. E nesse vídeo eu vou falar de uma outra conjunção. A conjunção de Marte com Saturno que acontece a cada cerca de dois anos. Nós tivemos uma última conjunção justamente no início da pandemia, de toda essa situação mundial que nós vivenciamos que foi lá em março de 2020. Essa conjunção, que era uma conjunção diferente porque chegou a envolver quatro astros, um estélion, entre Marte, Júpiter, Saturno e Plutão. Mas especificamente essa conjunção de Marte com Saturno, que foi em Capricórnio então em 2020, teve uma reverberação muito forte durante os últimos dois anos. E essa conjunção agora aconteceu de novo nesses primeiros meses de 2022, porém num outro signo, em Aquário. Então, voltando a essa conjunção que nós tivemos de Marte com Saturno em 2020 em Capricórnio. Na roda zodiacal, nós sabemos que Capricórnio tem a energia oposta e complementar de Câncer. Então, se nós fizermos essa relação desse estélion, dessa grande conjunção que nós tivemos lá em 2020 e que lá em 2019 nós já vínhamos falando e nos baseando nessa visão do Oriente e da astrologia esotérica e que desde o século XIX já afirmavam olha, essa conjunção quando ela acontece, ela vai reverberar na China, na Índia e na Europa. Eram palavras de Helena Blavatsky lá no século XIX. E foi o que aconteceu. Então, nós tivemos essa grande conjunção em Capricórnio com o signo complementar dessa conjunção Câncer O que é a energia de Câncer? A energia de Câncer, ela envolve o lar a família o passado a casa o nosso ninho Então, o que nós tivemos aí justamente nesse momento dessa conjunção de Marte com Saturno em Capricórnio? Capricórnio mexe com todas as estruturas Então, mexeu com as estruturas das famílias das empresas das nações das cidades mas também reverberou nesse signo complementar Câncer ou seja reverberou nessa questão relacionada com o nosso passado com a nossa casa com a nossa família Então, nós tivemos uma experiência de dois anos aí uma reverberação dessa conjunção durante dois anos que foi lá em março de 2020 e que veio até agora 2022 E agora em março de 2022 justamente ela aconteceu novamente e de forma curiosa tivemos aí um marco que foi justamente essa guerra o início dessa guerra entre Ucrânia e Rússia que não é uma guerra nova aquela região já é bastante conflituosa há muito tempo há muitos anos mas nós tivemos esse marco então dessa conjunção de Marte com Saturno em Aquário Aquário já vai trazer à tona uma outra energia para os próximos dois anos uma energia de reinvenção da sociedade uma energia inclusive de revoluções de reformas sociais porque Aquário mexe com essa questão mais relacionada com a sociedade com as áreas da sociedade com a vida em conjunto com a vida em sociedade só que nós temos que considerar também que o signo oposto a Aquário é Leão então o que nós tivemos em março justamente de 2022 quando essa conjunção acontece de novo nós tivemos o início dessa guerra que pode infelizmente tomar uma proporção muito maior nós já falamos isso aqui em outro vídeo esperamos que isso não tome uma proporção maior mas como o Leão é a energia oposta e complementar a Aquário Leão mexe com estruturas de poder e nós sabemos que o mundo hoje como não é um mundo visando espiritualidade não é um mundo como um todo buscando transcendência espiritual é um mundo ainda muito materialista e focado nesse plano sensorial e nos negócios no poder nas ambições desmedidas muitas vezes mexe com essa energia de Leão também então esses grupos de poder começam a de novo digamos assim a mexer a poeira e a gente sabe que essa guerra entre o Ocidente e Oriente ela já é muito antiga já vem de várias décadas então nós temos de novo essas reformulações agora reverberando essa conjunção de Marte com Saturno em Aquário com a energia complementar Leão que mexe justamente nesses centros de poder então nós vamos tendo novos desenhos um poder que antes era muito conectado com de um lado Estados Unidos e de um outro lado a Rússia nas últimas décadas isso vem se movimentando vem criando-se novos blocos econômicos então nós temos aí indícios de que China Índia e Rússia talvez vão entrar num novo bloco econômico mais forte então nós temos aí também a Europa no meio dessa transição os Estados Unidos talvez perdendo um pouco de força mas querendo também retomar o seu poder que sempre teve então nós temos uma conjunção que aconteceu agora em março de 2022 entre Marte e Saturno lembrando que Marte é aquele astro que representa a energia dos inícios as energias dos recomeços e Saturno mexe com o tempo mexe com as estruturas mexe com as autoridades com as governanças então a união desses dois astros fortes com uma energia mais ativa está gerando essa reverberação agora em março de 2022 agora em abril de 2022 nós estamos tendo aí essas reverberações dessa guerra que claro para nós não chegam muitos elementos porque a imprensa tradicional obviamente com seus interesses não vai trazer todos os elementos para nós como já falamos num outro vídeo a gente sabe que por trás de todas essas situações tem muitos interesses inclusive da indústria bélica tanto de um lado quanto do outro já falamos também nessa questão de que não é do interesse desses blocos de poder desses centros de poder não é o interesse desses grupos a paz mundial harmonia entre as nações pelo contrário quanto mais brigas quanto mais desavenças quanto mais separatividade mais se ganha com esse tipo de situação então nós temos aí essa nova reverberação de Marte com Saturno que começou em março de 2022 mas que vai ter todo o seu ciclo durante dois anos até que lá em 2024 isso seja assimilado seja compreendido seja finalizado vamos dizer assim para que dê espaço para uma nova conjunção então nós tivemos a conjunção de Marte com Saturno em Capricórnio em março de 2020 sabemos o que aconteceu nos últimos dois anos nessas reverberações de Aquário e Câncer então nós temos agora uma nova conjunção entre Marte e Saturno em Aquário que está mexendo com esse eixo Aquário e Leão e nós vamos ter então uma nova conjunção lá em 2024 então essa próxima conjunção ela vai acontecer em Abril de 2024 então essa próxima conjunção será no próximo signo justamente em Peixes então uma conjunção de Marte com Saturno sob os auspícios e as energias da constelação de Peixes então o que que provavelmente vai mexer nesse eixo Peixes Virgem lá em 2024 nós sabemos que Peixes numa energia coletiva está conectado com a energia da religiosidade das instituições religiosas as instituições do lado mais místico da vida mexe com a questão da própria manifestação artística do mundo e também claro pode mexer e reverberar juntando Marte com Saturno em Peixes pode reverberar e mexer principalmente nessas energias ocultas por trás dos governos nesses governos mais ocultos nesses elementos e grupos de poder que estão escondidos revestidos disfarçados vamos dizer assim dentro da religiosidade dentro da política dentro dos governos então isso é uma coisa que também pode vir à tona lá em abril de 2024 e uma reverberação complementar desse eixo da roda zodiacal peixes virgem o que nós podemos esperar também virgem está relacionado diretamente com essa questão da saúde da saúde física então aqui fica uma reflexão claro que nós temos aí isso daqui a dois anos mas fica uma reflexão será que daqui a dois anos uma nova visão sobre a saúde da humanidade não vai vir será que não vão ser retomados princípios atemporais acerca da preservação da saúde dos cuidados da saúde será que uma visão mais completa mais holística não vai ser resgatada não vai começar a ser resgatada daqui a dois anos então fica só essa reflexão nesse momento é claro que nós temos aí dois anos ainda dessa reverberação de saturno e marte em aquário mexendo nesse eixo aquário-leão como nós falamos aquário experiências coletivas revoluções mexe com as questões da sociedade e leão esses eixos de poder esses centros de poder esses grupos de poder que a gente sabe que cada um vai buscando ter o domínio sobre o outro então isso é uma reverberação aí que pode estar acontecendo nos próximos dois anos já começou a gente está percebendo aí pelos noticiários por mais que a gente não receba pela imprensa tudo que está acontecendo mas a gente sabe basicamente o que está reverberando lá e o que pode obviamente reverberar para o mundo todo reverberar 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 eu espero que tenha reverberado no teu coração neste vídeo e eu espero que você deixe o like se você gostou que se inscreva no canal se não for inscrito e deixe suas mensagens aqui nos comentários seus complementos e como você anda sentindo energia e claro também confere os cursos do Maurício Bacar que eu vou deixar o link na descrição tá bom pessoal eu agradeço muito a participação de vocês desejo um dia maravilhoso nós nos vemos nos próximos um grande abraço e até mais e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri